Sobre a procrastinação, eu até procurei no dicionário o significado da procrastinação, que é exatamente você transferir para um outro dia, é você prorrogar, é você adiar, é você estar exatamente delongando alguma coisa, ou seja, transferindo para depois, para amanhã, para depois de amanhã, para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano. Eu tenho recebido muitas demandas nesse período da pandemia sobre a questão da procrastinação, e procrastinar é exatamente uma forma de a gente estar adiando aquilo que muitas vezes é urgente para qualificar a nossa vida, para nos trazer mais força, mais alegria, mais saúde, mais interesse, mais integridade. Uma das causas da procrastinação está ligada ao autoconhecimento. Então, o quanto você investe em você? O quanto você investe em cuidar de você? Por exemplo, quando eu demoro um pouco além do normal, de fazer algum tipo de atividade física, minha energia cai. Então, eu sinto necessidade, o meu corpo pede para mim que eu preciso me movimentar, eu preciso suar. Isso é a mesma coisa que acontece com a meditação. Se eu deixar de meditar um dia, o meu corpo já sente, porque eu preciso estar num momento presente, para que eu não esteja me desviando do foco, daquilo que eu estou querendo realizar. A palavra pecado, na sua essência, significa desviar-se do caminho. Então, você mira onde você quer chegar, mas você sai se distraindo, sai fazendo uma coisa, sai fazendo outra. Arruma desculpas, tá? Então, é urgente nesse momento. Esse momento de pandemia, ele é desafiador para todos nós. Todo mundo está vivendo esse desafio. No entanto, esse desafio pode ser vivido no sentido de dizer, o que é que eu preciso aprender com isso? O que é que eu preciso me preparar para quando uma outra pandemia chegar, eu não esteja com medo, eu esteja com o meu sistema imune fortalecido, eu esteja no pico da minha capacidade criativa para que eu possa contribuir para o mundo melhor. Então, a questão da procrastinação é uma questão que tem a ver, como eu disse, com o autoconhecimento, com essa busca por si mesmo, por essa busca de ser uma pessoa melhor, pela busca do propósito, e parar de dar desculpas, parar de dar desculpas, parar de se desviar daquilo que faz você uma pessoa melhor. Ou seja, nós quando estamos procrastinando, quando estamos adiando, quando estamos desvitimizando, reclamando, nós estamos nos conectando à nossa pior versão. É isso que você quer? Então, eu convido você a refletir o que é que você considera urgente na sua vida, e eu convido você a começar agora mesmo a se movimentar em direção àquilo que você quer realizar. Não tem como esperar novos resultados, fazendo as mesmas coisas todos os dias. Então, comece já a fazer aquilo que você reconhece que é urgente, que transforma você em uma pessoa melhor, transforma você em uma pessoa mais saudável, e, sobretudo, te prepara para viver os desafios e transformá-los em oportunidades. Essa é a dica de hoje.